E aí turma, tudo certinho aí com vocês? Mais um vidioso, e aí galera? Beleza pessoal? Brincadeiras à parte aqui que tá falando é Alimotos galera, invadindo aqui o canal do Pedrão, Laranja Mecânica, fazendo esse videozinho aqui galera, pra homenagear meu parceiro de longas datas, que ele fez mil inscritos aí, certo? Ele merece muito isso aí, que ele é um cara muito humilde, muito trabalhador, ele faz um conteúdo de qualidade aí sempre, e não podia deixar passar, né? Ele me pediu pra fazer esse vídeo, eu tô parado lá do meu canal por enquanto, mas esse aqui eu não podia deixar passar não, então, tá aqui um videozinho aqui, meu amigo Pedro, Pedro Leonardo, do canal Laranja Mecânica, conheci Pedro na faculdade em 2014, a gente fazia a faculdade de desenvolvimento de sistemas, né? E conheci o Pedrão lá, o Pedrão na época tinha uma Bróis, e eu tinha uma Factor, e foi aí que a gente começou a nossa amizade. A amizade é essa aqui hoje, eu já terminei minha faculdade, o Pedrão tá quase terminando a dele por lá, e nossa amizade só fez crescer, a gente sempre marca rolê, vai um na casa do outro, entendeu? A gente já viajou junto, e é amizade pra toda hora, velho. Pedro é um cara sem igual, no meu aniversário ele fez uma surpresa pra mim, que eu fiquei sem palavras, ia até fazer um videozinho pra agradecer, mas vou aproveitar o gancho desse aqui. Pedro não, tu é o cara, obrigado mesmo pela, pela aquela surpresa maravilhosa do meu aniversário, gostei muito, fiquei muito emocionado, e tu é o cara. Galera, Pedro, Pedro começou, começou esse canal, e ele disse que foi por causa de mim, né? Mas beleza, eu já tinha, antigamente eu tinha, meu canal era sobre notícias de moto, tipo, ah, sai a nova Tenerê, sei lá, nova XRE, aí eu pegava a matériazinha, elaborava lá direitinho e botava pra galera ver, né? Mas, é, depois eu parei e tal, aí Pedro veio, ui, vamos gravar uns vlogs e tal, não sei o que, aí eu aceitei, né? Então, foi, foi Pedrão aí que, ó a merda que o cara faz. Aí não, hein? Vou cortar essa parte aí. Aí, é, volta na raciocínia aqui, aí foi Pedro que deu o incentivo, né? de gravar com vlog e tal, não sei o que, eu comprei uma câmera mesmo sem poder, mas, foi legal, a gente gravou outras paradas, é, a gente registrou várias coisas, essa câmera é muito útil pra mim, e valeu muito a pena. Então, vou deixando meus parabéns novamente aqui pra Pedro, ou, vou deixando meus parabéns aqui pra Pedro pelos mil inscritos, sucesso pra tudo, eu tô, tamo junto, misturado sempre, é nóis. E, galera, em breve já vai vir um videos aí com novidades do canal de Pedro, hein? É nóis, valeu, valeu. Valeu, valeu. Fui, galera. Fazer que nem Pedro hoje, vixi. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri